Já são três da manhã Já são três da manhã E eu aqui bebendo nesse mar Já tentei ligação E ela não atende o celular Agora estou sem pressa de chegar Caço desse cerveja na minha mesa E hoje eu bebo até cair no chão Se hoje eu beber fora da medida É porque machucaram o coração Garçom desse cerveja na minha mesa E hoje eu bebo até cair no chão Se hoje eu beber fora da medida É porque machucaram o coração Que ama Já são três da manhã E eu aqui bebendo nesse bar Já tentei ligação E ela não atende o celular Agora estou sem pressa de chegar Caço desse cerveja na minha mesa E hoje eu bebo até cair no chão Se hoje eu beber fora da medida É porque machucaram o coração Garçom desse cerveja na minha mesa E hoje eu bebo até cair no chão Se hoje eu beber fora da medida É porque machucaram o coração Que ama Que ama Que ama Que ama E hoje eu bebo até cair no chão E hoje eu bebo até cair no chão Obrigado.